Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. E hoje um desinfetante caseiro, douve perfumado, economize ou fature muito. E se você procura uma receita super econômica, com ótimo rendimento e realmente muito perfumado, acabou de encontrar. Vamos começar com a Cris essa receita? E para a nossa receita de hoje, nós vamos usar aqui um sabonete douve. Eu estou usando aqui a fragrância original e esse sabonete tem 90 gramas. Mas se você quiser usar outra fragrância do sabonete douve, também vai dar super certo aqui nessa receita. Pode usar a fragrância de sua preferência. E agora eu estou aqui com o ralo e eu vou ralar todo o sabonete nessa parte fininha para facilitar na hora de dissolver. E eu vou ralar todo aqui e já volto com vocês. Prontinho, ralei então todo o sabonete no ralo fininho. E agora eu estou aqui com uma bacia e eu vou passar todo esse sabonete aqui para a bacia. E agora eu estou aqui com um litro de água e essa água está em ponto de fervura. E eu vou juntando aos poucos aqui no meu sabonete e vou mexendo para que derreta completamente. E o douve aqui, gente, ele derrete super fácil, viu? Mas enquanto eu derreto aqui o meu sabonete, deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com o maior prazer. Este mesmo, este desinfetante, é uma sugestão de vocês e eu estou atendendo. Eu vou derreter aqui todo o sabonete e já volto mostrando para vocês. Deixar a casa perfumada com economia é tudo de bom, não é verdade? Mas já está inscrito no canal? Se não estiver, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana nós temos receitas para você economizar ou até faturar um dinheiro extra. E você ativando o sininho, será avisado e pode vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer recebê-los aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas vão economizar muito ou até faturar um dinheiro extra. Combinado? Agradeço de coração. Agora, vamos continuar nossa receita. E olha só meus docinhos, fui mexendo aqui com calma até que o meu sabonete derreteu completamente. Esse sabonete d'ouve, ele derrete super fácil. Então, quando estiver assim, olha, totalmente derretido, vamos juntar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. E vamos juntando assim aos pouquinhos e mexendo. E é bem importante juntar o bicarbonato enquanto ainda está quente. Porque o bicarbonato vai dissolver bem mais fácil aqui. E aí não corre o risco de descer para o fundo, né? Separar. E essa reação aqui do bicarbonato é super normal, viu gente? Não se preocupem que essa espuma vai baixar completamente. E aí mexemos aqui por uns dois minutinhos, para se certificar que fique bem misturado. E o bicarbonato aqui no nosso desinfetante, ele é bactericida e neutralizante de odores. Então, é bem importante colocar o bicarbonato. Vai potencializar o nosso desinfetante. E agora que já mexi aqui por dois minutinhos, eu vou juntar 100 ml de álcool. Esse álcool que eu estou usando é o álcool 70, mas vocês podem usar também o 46, né? O que vocês tiver aí na casa de vocês. E o álcool ajuda a conservar o nosso desinfetante e ajuda também a dar brilho, né? Esse nosso desinfetante aqui é desinfetante e também vai dar brilho no nosso piso. Prontinho. Mexi aqui por dois minutinhos o álcool. Vou juntar 100 ml de vinagre de álcool. E o vinagre de álcool, gente, ele é excelente desinfetante. Vai potencializar muito aqui o nosso desinfetante dovo. E veja que quando a gente coloca aqui o vinagre de álcool, também dá uma reação, tá vendo? A espuma aumentou aqui um pouco. Mas não se preocupem que, como eu falei, vai baixar completamente. E olha só, meus docinhos, como já baixou aqui a espuma, tá vendo? A reação que o vinagre dá é só mesmo no momento que a gente coloca, né? Ele junto aqui com o bicarbonato dá uma reação. Mas olha só, já baixou bem a espuma aqui do nosso desinfetante. Então agora a gente vai começar a juntar água. Tenho 1 litro de água. Essa água está fria, em temperatura ambiente. E aí eu vou juntando e vou mexendo. Olha só como cedeu totalmente a espuma, tá vendo? Prontinho. Olha só, juntei toda a água. Mexi aqui por 2 minutinhos. E agora eu vou juntar 50 ml de detergente. Aqui eu estou usando detergente clean. Mas vocês podem usar também o detergente de coco se quiser. E o detergente vamos colocar só 50 ml, né? Pra não dar muita espuma aqui no nosso desinfetante. E ele vai ajudar a tirar gordura, né? Do chão, potencializa também aqui a limpeza do nosso desinfetante. Mexo aqui por 2 minutinhos. Prontinho. Mexi bem o detergente. E agora eu vou juntar 100 ml de amaciante. Gente, olha só a consistência desse amaciante. Super consistente, tá vendo? E é uma multiplicação que temos aqui no canal. É um amaciante de coco multiplicado. Mas vocês podem usar o amaciante da preferência de vocês. Eu estou usando esse multiplicado. É uma receita super econômica. Que inclusive eu vou deixar o link passando bem aqui acima nos cards. E abaixo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem conferir, vale muito a pena. E o amaciante aqui no nosso desinfetante. Vai potencializar o brilho, né? Vai dar brilho no nosso piso. E não precisa se preocupar que não vai ficar escorregadio. Pois nós vamos fazer o teste aqui. Para que vocês vejam o brilho que dá no piso. Então eu mexo aqui por mais 1 a 2 minutinhos, né? Para misturar aqui o amaciante. Prontinho. Já mexi por 2 minutinhos. E agora eu vou juntar mais 1 litro de água. E aí vamos juntando a água. E vamos mexendo. E este já é o terceiro litro de água. Que juntamos aqui no nosso desinfetante. E agora já vou juntar o quarto litro de água. Essa água é fria. Eu sempre uso água filtrada, gente. Porque não prejudica o resultado final do nosso produto, viu? Prontinho. E agora eu vou juntar aqui mais 600 ml, então. Completando aqui os 5 litros de desinfetante d'ouve. Então eu estou juntando aqui mais 600 ml de água. E a minha bacia já está no limite, né? E agora eu mexo aqui por 2 minutinhos para misturar bem. E para baixar a espuma, eu estou aqui com spray de álcool. Então eu vou rifar aqui um pouquinho de spray de álcool. Prontinho, tá vendo? Já abaixou totalmente a espuma. Prontinho. E o nosso desinfetante já está pronto. Mas eu ainda vou colocar aqui um ingrediente opcional. Se vocês não tiver ou não quiser colocar, pode parar por aqui. Mas eu ainda vou acrescentar 50 ml de leite de rosas. O leite de rosas aqui vai ajudar a potencializar o perfume desse desinfetante. Embora ele já esteja muito perfumado, vai ficar ainda mais. E eu acho que o cheirinho do sabonete d'ouve super combina com leite de rosas. Inclusive, temos aqui no canal uma multiplicação do sabonete d'ouve. Usando também junto o leite de rosas. Eu vou deixar essa receita aqui acima nos cards. E abaixo na descrição, se quiserem conferir. Então agora que eu já mexi aqui por dois minutinhos. O nosso desinfetante já está prontinho. Eu vou mostrar pra vocês agora de pertinho a consistência desse desinfetante. Para que vocês vejam, olha. E fica fantástica que a consistência é um desinfetante mesmo. Vambora ver a consistência. E olha só meus docinhos. Bem de pertinho aqui a consistência desse desinfetante d'ouve. Fica realmente líquido. Tá vendo? Como vocês podem ver. Na consistência de um desinfetante mesmo. Muito perfumado. Vai perfumar a sua casa inteira. Desinfetar e ainda dar brilho. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a prova ali no banheiro. Você pode limpar a casa inteira. E o perfume, gente, é maravilhoso. Eu acho que super combina aqui o leite de rosas com o sabonete d'ouve. Mas se você quiser usar uma outra essência. Ou até mesmo a essência de d'ouve. Vocês podem usar. Ou somente o sabonete que já vai ficar também super perfumado. Aí fica super a gosto de vocês. O rendimento aqui é fantástico. Inclusive agora vamos embalar que eu vou mostrar pra vocês direitinho este rendimento. E é um desinfetante super, super econômico. E muito fácil de fazer. E daqui a pouquinho a gente vai fazer a prova ali no banheiro. Para que vocês vejam o brilho, né? Que dá. Porque eu acho que o perfume vocês já devem estar imaginando. Então, vambora embalar? E agora eu estou aqui com uma garrafa e ela está bem limpinha e esterilizada com álcool. E aqui com a ajuda do funil, eu vou embalar todo esse desinfetante. E já volto mostrando pra vocês o rendimento. E olha só, meus docinhos, que maravilha de rendimento tivemos com esse desinfetante d'ouve. Aqui me rendeu três garrafas de um litro e meio cada uma. E mais uma pequenininha de 500ml. Então, aqui somando 5 litros de desinfetante. Usando apenas um sabonete d'ouve e pouquíssimos ingredientes. Então, esse desinfetante é super econômico. E o perfume, gente, é maravilhoso. E ainda colocamos aqui o leite de rosas. Que potencializou ainda mais o perfume desse desinfetante. E lembrando que ele é 3 em 1. Ele limpa, né? Desinfeta, perfuma e ainda dá brilho nos pisos. Olha só que maravilha. Inclusive, agora nós vamos testar ali no meu banheiro que está precisando de um brilho. E também de um perfume. E a validade aqui desse desinfetante é de 90 dias. Então, dá pra fazer, usar bastante, economizar e até faturar um dinheiro extra. E se você gosta da casa perfumada, vai amar este sabão super perfumado em líquido. Com apenas um sabonete, fizemos também 5 litros de sabão super concentrado. E olha só a consistência desse sabão maravilhoso. Fica super consistente, muito perfumado. E não precisa ter medo, que não dá baba. E neste vídeo, passo também dicas de como deixar o seu sabão sempre muito consistente. E eu vou deixar essa receita passando bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição do vídeo. Vale muito a pena conferir. E para completar, temos este amaciante fantástico multiplicado. Com apenas um, fizemos 7. Uma receita, gente, super econômica também, com sabonete. E olha só a consistência. Olha só, gente. Super, super consistente também. E também é super perfumado. E eu vou deixar essa receita passando bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição. Para que vocês possam conferir. É super econômica e vale muito a pena. E agora, vamos embora à prova desse desinfetante maravilhoso. E olha só, meus docinhos, como está sem brilho aqui o meu banheiro. Então, agora eu vou colocar esse desinfetante para perfumar e dar brilho. E o meu aqui eu vou colocar direto no piso, mas pode diluir em água. E agora, vamos embora passar o pano. E olha, meus docinhos, o perfume por aqui já está fantástico. Vou deixar secar um pouquinho e já mostro para vocês o brilho. E olha, meus docinhos, que brilho fantástico que deu aqui no meu piso. Além do brilho, um perfume maravilhoso que vocês devem estar imaginando. Vale muito a pena essa receita, super econômica e muito facinho de fazer. Meus docinhos, que receita fantástica. Com um único sabonete fizemos 5 litros de desinfetante. Que limpa, perfuma e dá brilho. Espero muito que tenham gostado. E se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão gostar. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Para vir acompanhar com a Cris, todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau!